É, Lula, eu tava vendo hoje no jornal que o seu governo está preparando mais um pacote de imposto pra população brasileira. Fora, Lula! Fora, ladrão! Você, Lula, você não devia estar aí nessa cadeira. Você é o safado, Lula. Por isso que tá aquela faixa lá, Lula pai dos impostos, você quer colocar imposto na população brasileira pra poder ficar viajando? Esse governo seu é incompetente, esse governo seu é um governo que não sabe gerenciar esse Brasil, seu ex-condenado, ladrão, safado. Vinte e dois, cento e onze Vota, vota e confirma no Cristiano Reis Vota, vota e confirma no Cristiano Reis Vota, Juche! Obrigado.